Chegou um anúncio aqui pra mim onde compre seguidores reais dentro da internet Seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores por 50, 100 reais Cara, não cai nessa besteira, não faça isso Não prejudique o trabalho da tua agência depois Ou das pessoas que trabalham com as suas mídias sociais ou dentro do marketing digital pra você A compra de seguidores faz com que a mídia, ela gere um número de pessoas Que não são de fato as pessoas que consumiriam o teu produto ou serviço E quando nós fazemos estratégias ou nós criamos estratégias Soltamos anúncios focados em públicos específicos Nós não conseguimos mensurar uma taxa de engajamento real Porque a taxa de engajamento, uma das questões que estão dentro dessa métrica É o número de seguidores que você tem dentro da tua mídia Então nunca vai ser real Porque se você comprou 10 mil seguidores e você tinha apenas 3 mil ou 2 mil, mil que sejam Quando nós formos fazer esse cálculo Ele vai contar esses 10 mil seguidores que você pagou pra estar ali dentro Então não são pessoas que de fato estão consumindo aquele seu conteúdo E esse tipo de informação, esse tipo de venda dentro da internet é balela Não caia nisso Seguidores reais são aqueles que olham o seu conteúdo Engajam com o seu conteúdo Seguem o seu perfil E estão ali constantemente por aquilo que você tem produzido e criado E não aqueles que você paga pra de alguma forma eles estarem dentro da sua plataforma E aí Tchau.